Só podemos agradecer a toda a comunidade de Lagoa Vermelha que está aqui nos ajudando de forma voluntária, que está fazendo as doações, também o faz de forma caridosa e voluntária. Então nós só temos a agradecer. Em primeiro lugar, boa noite aos amigos da Lagoa TV. O sentimento ao mesmo tempo de cansaço, de esforço, de tristeza pelo que o tempo passou, mas de alegria, alegria e na esperança de que realmente estamos numa sociedade que participa, com a comunidade enganjada e dando um esforço, um pouquinho de cada um, como aqueles que estão em casa trouxeram doações, que estão indo nos bairros direto ao auxiliar. Ou seja, é gratificante e nós temos a certeza, então, contra muitos, que a humanidade é uma coisa linda, maravilhosa e sempre vai produzir boas ações. Boa noite, galera. Eu acho que ajudar é muito bom. Então ajudar pessoas do nosso município é melhor ainda. E agradecer as pessoas que ajudaram a gente, que estão vindo ajudar e que trouxeram alimentos. Voluntários até de outras cidades estão ajudando a gente. Quem está em casa, levanta, dá uma mão. Gêneros de primeira necessidade, cobertores, papel higiênico, certo? Alconchoado, quem tiver, dá uma mão pra gente. E quem não tem fazendo nada, em vez de ficar em casa engordando, comendo, vem pra cá, vem pra cá, nos auxilia a contabilizar, arrumar material e distribuir depois. É um momento de gratidão. Nós temos que agradecer por uma faixa só ter pego esse temporal, essas pedras. E agradecer por cada formiguinha que está doando, cada formiguinha que está aqui nos auxiliando, cada formiguinha que veio de livre e espontânea vontade colaborar. E agradecer também a todas essas pessoas que estão doando, doando alimentos, doando cobertores, doando colchões, que é o que mais estão precisando. É colchões e alimentos. Então, quem quiser ajudar, pode mandar aqui. Está bem organizado, como vocês podem ver. As pessoas estão separadas por fitas no braço. A fita azul é responsável pela roupa, a fita vermelha é responsável pelo alimento. E assim está sendo estruturado. Então, está tudo muito organizado. E eu estou muito feliz de poder fazer a minha parte. E eu convoco aqueles que quiserem fazer a sua parte, que venham aqui do ginásio. E eu estou muito feliz de fazer a minha parte.